Amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também esteja tudo bem. Você está no canal Cachando com a Carla. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Seja bem-vindo, continue aqui comigo. Eu estou aqui para fazer mais uma resenha de um produtinho em um local diferente novamente, tá bom? Gente, eu vi apresentar para vocês. Depois saiu passo a passo e eu passando nos meus cabelos. Eu só passei nos meus cabelos hoje. Aí, ó. Dá do resultado. Só que ele é um creme que nós ganhamos lá na Beauty Fair. Só que é um creme masculino, tá? É o Tô de Cachumê. Ele dá aquele talento. Creme para pentear. Aí chama aquele talento da curvatura 2 até a curvatura 4C. 2A ao 4C. Tô de Black. A embalagem dele é bem interessante. Bonita, preta, né? Meio azulado, verdeado. Um turquesa, né? Aqui atrás está. De que vale um Black sem definição? Não está com nada, né? Bora dar aquele talento com muita hidratação? Então, eles trouxeram este creme. Mais um creme, né? Para a linha masculina. Já tem a linha SOS Buma masculina. Agora, eles trouxeram essa linha aqui. Então, é para cabelos ondulados, cacheado, crespo e crespíssimos. O que tem nele, né? Tem o limão, tá? Que ajuda a combater a oleosidade aí. E proporciona a brilha aos fios. Tem o gengibre, que fortalece. A fibra auxilia também no crescimento, né? Nós usamos muito o gengibre aí. E o depantenol, né? Que é para hidratação, de longa duração. Mas, esse é o brilho que nós todas sabemos que nós colocamos em nossas receitinhas. Então, a Salon Line está aí, louvando e trazendo aí, ó, mais um creme para a lã masculina. Eu pusi no meu cabelo, né? Então, tem a tabelinha, tá? Aqui atrás, como todos. Ela é sem sulfato, sem petrolato, sem parafino e óleo mineral. Então, ela é liberada. Então, se joga aí, ó, você que quer um black armado, com definição e bem tratado. Se joga no aquele talento, o creme da Tô de Caxio. Bom, eu vou para o passo a passo. Eu espero que vocês gostem. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valores, então, eu lavo os cabelos e eles ficaram assim. Não tá com creme, não tá com nada, tá? Vou passar o creme. Eu vou passar esse aqui da Salon Line, tá? Aquele talento. Só que ele é para homem. Eu vou estar testando, porque eu leio na Beauty Fair. Eu vou estar testando no meu cabelo e mostro para vocês o resultado, tá bom? Eu não vou estar gravando, eu passando ele tudo. Eu vou começar só atrás e vou pausar o vídeo para não ficar tão chato. Ok. Eu fiz a receitinha do Desmaiacachos Natural. Vou deixar linkado aqui para vocês estarem conferindo, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho desse creme em minhas mãos. Vou enxergar. Ele tem o limão, que combate a oleosidade. E já me assustou um pouquinho, né? E tem o gengibre, que ajuda no crescimento. E o depantenol, que ajuda a hidratar, tá? E fortalecer os fios. Então, vamos lá. Vamos fazer o teste, né? Tudo nós temos que fazer o teste para vocês verem como que está sendo. Para você que é homem aí, ó. Salon Line lançou um creme para vocês também. Está prometendo aquela hidratação nos cabelos. Então, eu vou passar ele por todo o meu cabelo, do jeitinho que vocês viram aqui. E volto com o vídeo. Quebrei o espelho ali atrás. Não reparem. Caiu. Então, eu vou deixar ele secar natural. Então, lembrando mais uma vez. Eu usei o novo creme da Salon Line. Da Salon Line. Para homens, tá? Uma dica aí para os meninos do meu canal. Invistam aí. Para cabelos que têm excesso de oleosidade, tá? Para crescimento, porque tem gengibre. E Depantenol, que ajuda na hidratação e também no crescimento. Deixa bem hidratado. Então, invistam aí. Beijinhos. Eu volto com ele seco. Até já. Amores. Então, foi assim que ficou o resultado dos meus cabelos, ó. Espero muito que vocês tenham gostado. Bem definido. Ó. Mais de perto para vocês verem. Ó. Tá boa. Já nem mexi neles. Deixei secar natural. E eles ficaram assim. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Beijinhos. Até o próximo vídeo.